Nasce de novo no céu, a nossa estrela, brilha a nossa luz de deslumbrante beleza. Se espalha por todo o Pará, presente onde tem que estar, do tamanho da nossa grandeza. Caminhando avante, seguindo adiante, levando pro alto lá em cima, o nosso orgulho, a nossa autoestima. O passo é largo, é seguro e não pode parar, é o pé novamente, governando o meu Pará. Pra seguir em frente, é o pé novamente, a estrela do Pará. Pra seguir em frente, é o pé novamente, a estrela da gente, brilha no peito com emoção. Todas as vozes na mesma canção, todos os cantos desse Estado-nação. É o pé, é firme, forte e valente. É o pé, é resultado. É o pé, é trabalho, é competente. É a certeza de que vamos avançar. De novo gritar, presente na segurança, presente na educação, presente na saúde e no trabalho, presente e por nossas estradas, presente e no Nordeste e no Sul, presente e no Baixo Tocantins e Marajó, presente no Sudeste e no Baixo Amazonas, no Xingu, Atapajós e na Grande Belém. É com a moleque, pra seguir em frente, é o pé novamente.